Antônio, pode prosseguir. Bom dia a todos, agradeço a estarem nos acompanhando nessa nossa teleconferência relativa aos resultados do primeiro trimestre de 2019. Já estamos bem avançados, quer dizer, praticamente estamos terminando o segundo trimestre, quer dizer, vivendo uma situação especial, infelizmente negativa, e fazendo a divulgação dos resultados, não somente agora. Até por conta de nós estarmos bem avançados no segundo trimestre, vou me permitir fazer alguns comentários ou passar algumas informações de como é que a companhia ou o mercado tem se comportado nesses praticamente dois meses e meio já do segundo trimestre. Bom, com relação ao primeiro, o ano começou bem, de forma razoável, os meses de janeiro e fevereiro foram bons meses, bons meses para o mercado e para a companhia também. Nós registramos bons crescimentos, mas a verdade é que o mês de março, no que pese o anúncio da pandemia, o anúncio das restrições tenha começado por volta do dia 20, já havia, vamos dizer assim, um desconforto, uma perda de confiança de uma forma geral no mercado, que se assentou com essas determinações do fechamento do comércio. Então, o mês de março já foi um mês bastante comprometido em vários dos nossos segmentos, o que fica demonstrado nos números que nós vamos apresentar. De qualquer forma, mesmo com o resultado de março não positivo, nós conseguimos fechar o trimestre com o crescimento de vendas em relação ao ano passado, que nós vamos mostrar aí na nossa apresentação. Então, vamos começar? Começamos com o slide de número 2, na verdade. Nós sempre trazemos alguns, destacamos alguns números do período. Como eu disse, a pandemia acabou afetando os nossos resultados, a gente vinha experimentando um crescimento de faturamento maior e isso arrefeceu, mas a verdade é que nós conseguimos ainda registrar um crescimento de 3,5% em relação ao ano passado na receita líquida, atingindo o 369. No EBITDA recorrente, do ponto de vista nominal, nós também conseguimos um pequeno crescimento, 0,9%, praticamente, mas praticamente em linha. Tivemos uma pequena queda no EBITDA recorrente, isso fruto de algum descolamento pequeno, que a gente vai ver mais adiante, mas as despesas, principalmente comerciais, nós crescemos bastante na exportação, também vamos mostrar isso adiante. E a exportação sempre tem umas despesas variáveis com as vendas de exportação são maiores que as locais. Mas, enfim, uma pequena queda de 0,5%. Nós tivemos um resultado recorrente de retração do lucro e aí o principal vilão aí é a questão da despesa financeira. A verdade é que, por conta da pandemia, e também não só no Brasil, mas também no restante do mundo, e aqui com os nossos próprios problemas e questões políticas, nós tivemos uma variação cambial muito expressiva. Essa variação cambial, ela atinge em cheio a questão da receita e despesa financeira, e isso fez com que nós tivéssemos essa retração ou esse prejuízo no resultado. Estamos, ou divulgamos já algumas semanas, um fato relevante, que foi o reconhecimento de uma ação que tramita a Eucatex S.A., que prevê a exclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS. É uma ação que teve trânsito e julgado, fomos vitoriosos. Levantamos parte dos créditos, somente parte, ainda há mais créditos a serem levantados, mas até por orientação da auditoria lançamos esses créditos, agora nesse trimestre foram 126 milhões. Na verdade, isso não é o total do que nós temos, mas é o que nós fomos capazes de apurar até aqui. Os créditos serão maiores do que esse, mas ainda nós estamos fazendo essa contabilização, são documentos muito antigos. Para os senhores terem ideia, essa ação nós propusemos em 2002, se não me engano. Então, quer dizer, nós já temos aí 18 anos da proposição da ação, nós propusemos muito antes dessa onda que houve recentemente com a decisão do STF. E aí, a apuração, são 10, nós pudemos retroagir 10 anos, nós estamos fazendo levantamento de documentos desde 1992. Então, por isso, ainda temos um trabalho a fazer aí. Bom, seguindo adiante para o slide 3, nos 3 e no 4, nós trazemos informações dos nossos dois principais setores de atuação da empresa, o primeiro deles é a construção civil. Então, aqui nós temos o índice da indústria brasileira de material de construção, que a gente olhar esses gráficos de barra, eles vêm positivos, aí ainda no primeiro tri, mas já apresenta uma retração de 2,8 acumulada até abril. E, com certeza, essa previsão de 4% será realizada para baixo. Eu acredito que esse número, ainda que é difícil fazer uma previsão, mas ainda que a gente tenha uma melhora no terceiro e no quarto tri, é provado que esse número termine o ano negativo. No slide 4, são informações do setor de painéis, são informações cuja base é Eucatex e IBAR. Aqui nós temos um comparativo entre a capacidade instalada e a produção realizada. Aqui a gente pode entender a produção como venda. dos três tipos de painéis, chapa de fibra, que hoje no Brasil é só Eucatex, MDS e MDP. E aí, esses gráficos de barra, onde a gente primeiro chama atenção, esses percentuais no topo representam a ociosidade do setor, quer dizer, a relação entre a capacidade instalada e o que de fato foi produzido. Então, a gente vê que tem uma estabilidade entre os dois trimestres, estabilidade também em relação ao primeiro tri de 2018, e até um pouco melhor do que foi em 2017. Então, como eu disse, é um ano que vinha mais ou menos em ordem, com perspectiva até de melhora, e houve uma grande virada disso, e a gente vai mostrar até numa tabela que está aqui do lado direito, uma grande virada negativa disso em abril e maio. Mas explorando um pouco mais esse gráfico de colunas, a gente percebe uma melhora, e a tabela do lado, a gente percebe uma melhora no mercado externo, crescimento de 6,5% em relação ao ano passado, e um empate técnico aí no mercado interno, com uma queda de 0,1%. Eu disse que a gente vai fazer alguns comentários dos meses do segundo tri, então a gente trouxe aqui abril e maio, são dados do IBAR, a gente vê uma queda terrível do setor, isso aqui não é a Eucatex, isso aqui é o setor como um todo, uma queda no mercado interno de 57% em relação ao ano passado, uma queda muito forte, realmente abril foi um mês que acho que as empresas tomaram, de forma geral, acho que falando, um susto muito grande, parecia que o mundo estava virando de perna para o ar, então você tinha os clientes cancelando pedidos, esses mesmos clientes que já tinham comprado pedindo prorrogação dos seus compromissos, então foi um mês realmente muito difícil, o mês de maio é um mês que começa a melhorar um pouco, a gente começa a sentir uma melhora no mercado, nos dois aspectos, primeiro, uma discussão maior de compra, e a gente percebe isso também pelos dados do IBAR, que a queda é bem menor do que a queda de abril, e segundo, o início de regularização nessa parte de pagamento. E o que a gente pode dizer agora para junho, é que a gente percebe aí uma retomada, nós estamos muito mais próximos de uma situação normal de mercado, e a questão de inadimplência, a questão de solicitação de prorrogação, praticamente hoje não existe, então caminhamos para uma situação de normalidade. Voltando agora para a empresa, quer dizer, voltando para informações da empresa, aqui nós temos a receita líquida, que nós já comentamos, com crescimento de 3,5%, do lado esquerdo, um gráfico de pizza por produto, realmente o segmento de maior expressão é a madeira, aqui dentro do segmento madeira, a gente tem os produtos chapa de fibra, MDP, MDS, pesos laminados, divisórias e portas. E do lado direito, nós temos o gráfico por organização comercial, vamos falar assim, é como a gente se organiza aqui dentro da empresa. Temos uma diretoria para construção civil, uma diretoria para a indústria mover e revenda, e uma organização que inclusive fica fora do país, em Atlanta, para cuidar do mercado externo. Aqui é interessante a gente chamar atenção, ano passado, você vê a nossa participação das exportações, do faturamento, elas foram de 12%, esse ano elas cresceram para 18%. setor externo está dando bons resultados para a companhia, nós estamos crescendo, continuamos crescendo no segundo trimestre, com números expressivos em relação ao ano passado, isso tem sido muito positivo, porque agora nós estamos indo buscar essa variação cambial forte que ocorreu aí nesse período. Bom, seguindo adiante para o slide 6, aqui informações da madeira, que nós chamamos de madeira, que congrega os produtos, estão do lado direito ali, nesse gráfico de pizza, que são painéis de MDP, MDS, chapo de fibra e piso laminados. Na estatística e nessa fatia de chapo de fibra, a gente tem os produtos de portas e divisórios. Bem, foi um trimestre difícil, nós comentamos do setor que tinha, se somar mercado interno e externo, um pequeno crescimento, a empresa experimentou um recuo, nós perdemos 6,5% do volume comparativamente ao ano passado. Então, aqui a principal explicação é que, na verdade, quando o mercado retrai, os produtos de nicho, aqueles produtos de mercado mais específicos, acabam sofrendo mais. Você tem aí um mercado que permanece ainda na parte de commodities. Normalmente, aí o Catex não entra na briga das commodities. Seria basicamente o MDP sem revestimento ou o MDF branco nas revendas. Então, nós acabamos sofrendo um pouco mais em termos de volume, mas a gente prefere preservar as margens. O que pode ser percebido, quando a gente compara essa queda de 6,5% desses gráficos de barra na parte inferior, com a tabela do lado esquerdo, em que apresenta um crescimento de receita de 4,1%. Então, a gente perde 6,5% de volume, mas sobe 4% na receita. Então, é um ajuste de preço bastante importante no período. Bom, como eu disse, o mercado está dando sinais expressivos de melhora. Para vocês terem uma ideia, nós temos um cliente bastante importante, não só para nós, mas para todo o setor, que é o fabricante de imóveis da Via Varejo, que é a Casa Bahia, Ponto Frio, Extra. E, enfim, esse fabricante ficou sem comprar nos meses de abril e maio. Compra zero. Agora, em junho, ele está retornando. Nós começamos a retomar a entrega de material para esse fabricante. Começamos a ver pedidos também de um polo importante moveleiro, que é de Bento Gonçalves. Então, a situação começa a caminhar para uma normalidade nesse mês de junho. Estou me confundindo um pouco. Vamos aqui para o slide 7, para o mesmo setor da madeira, aqui na parte de cima, a utilização da capacidade instalada das nossas linhas. Os dois gráficos aqui de colunas, os extremos, esquerda e direita, foram um trimestre normal, tanto para a chapa de fibra, quanto para MDP pisos. Então, foi um trimestre brilhante, mas foi um trimestre normal de utilização de capacidade instalada. Sempre a gente chama a atenção que o lado direito, a coluna, para a gente ver a utilização da fábrica de Botucatu, que é onde nós produzimos o MDP e o PIS, a gente tem que somar esses dois percentuais, que chegam daí em 90%. Então, um percentual bastante razoável de utilização de capacidade instalada. Do lado esquerdo, o último, nós temos a fibra, que é sempre um pouco mais baixo, esse número de 75 é mais ou menos o número usual para fibra, são linhas um pouco mais antigas. O que ficou um pouco abaixo do normal foi essa coluna do meio, do MDF. Já foi, por exemplo, um dos últimos suspiros, antes da linha parar. A linha parou agora no segundo tri, com uma manutenção expressiva, com troca de vários equipamentos, inclusive a cinta, que dá o acabamento nos painéis. A linha já voltou, voltou, foi uma parada de muito sucesso. Nós voltamos com nível de qualidade, principalmente por conta da troca da cinta, bastante importante. Vamos ter um retorno, do ponto de vista de investimento, muito bom, porque o nível de qualidade dos painéis melhorou de maneira expressiva. Embaixo, nós temos os diversos, o breakdown dos custos dos diversos tipos de painéis. Aqui não tem muito para acrescentar, sempre é uma informação que a gente disponibiliza, muito mais para quem está montando e desenvolvendo projeções da empresa. Indo para o slide 8, agora, informação das tintas, aí a gente olhar do lado direito a tabela, um trimestre bem ruim, aí para o setor, com uma queda de 8%, para o Catex também não foi muito mais brilhante, foi uma queda de 7,9%. Como eu disse, o mês de março foi terrível para o setor, o setor não vinha aí, vindo num ritmo ruim, mas o mês de março foi bastante ruim. Agora, não obstante essa queda de volume de quase 8%, se a gente olhar do lado esquerdo, a gente vê que a nossa variação de receita foi menor, então nós também aqui no segmento de tintas conseguimos ganhar algum espaço do ponto de vista de mix ou preço. Bom, o que a gente pode informar não está aqui, mas que tem sido, e a gente pode usar uma expressão desse tipo aqui no meio de um momento tão terrível, mas tem sido uma grata surpresa desse período, e tem sido o segmento de tintas. Nós temos crescido de maneira expressiva em tintas no segundo trimestre, crescimento tão expressivo que é provável que o semestre, comparado com o ano passado, a gente tenha um crescimento, quer dizer, a gente não só offset esse crescimento, essa perda do primeiro tri, quer dizer, com o ganho do segundo, a gente acaba tendo até um equilíbrio no comparativo do semestre, tem sido muito boa a venda de tinta no segundo trimestre. A gente tem ganho, acho, um espaço de mercado, eu não sei se as pessoas estão em casa também, estão com uma disponibilidade de tempo, aí começam a procurar coisa para fazer, começam a pintar, mas enfim, o mercado está bom, e nós estamos, entendo, eu ganhando espaço no mercado. A nossa utilização de capacidade ficou em 45%, obviamente, pela queda de volume, e aqui do lado, tal qual na madeira, tem aí o reição dos tipos. Seguindo para o slide 9, o nosso demonstrativo de resultado, de uma maneira bem resumida, nós já falamos da receita, tem um crescimento de 3,5%, que é a primeira linha, pois seguindo para, enfim, descendo aqui, lucro bruto e margem bruta, tem uma melhora, uma boa melhora, 12% do ponto de vista nominal de crescimento, 109 milhões versus 97. É um crescimento também percentual, 2,2 pontos percentuais, boa parte disso pode ser explicado pelo ativo biológico, mas a verdade também é que a empresa tem uma melhora pelo crescimento de faturamento também. As despesas administrativas e comerciais, como eu comentei ali logo de início, elas têm um crescimento nominal e uma pequena variação no comparativo com a receita, 0,3% de crescimento em relação à receita, mas isso acaba afetando, descendo mais um pouquinho, o nosso evite da recorrente, que na abertura aqui da nossa teleconferência a gente comentou, quer dizer, a gente perde meio ponto percentual, mas não obstante a perda de pontos percentuais, a gente tem um pequeno crescimento nominal. O evite, vamos dizer assim, que é publicado, que não é o ajustado, tem um crescimento expressivo, isso é fruto principalmente do reconhecimento, da parte que está dentro do evite, do reconhecimento da exclusão do ICMS, da base do PIS e do COFINS. Bom, o que mais vale a pena a gente comentar aqui, que pegou bastante, se a gente pode usar esse termo, é a parte do resultado financeiro, tem uma despesa financeira bastante expressiva, a gente sempre chama atenção que a empresa faz bastante uso de operações de comércio exterior, agora a gente tem uma carteira grande de ACC, porque são linhas bastante competitivas. Agora, tem um aspecto que nós sempre comentamos, que o principal produto de exportação da companhia é a chapa de fibra, e ele se tornou a mais principal ainda, sei que podemos falar assim, a partir da compra da unidade da Duratex lá em Botucatu. Agora, é um produto que não tem uma dependência de custo relacionado ao câmbio. É a floresta que a gente plantou, é a energia elétrica, é a energia térmica que a gente gera a partir de resíduos de madeira, e a mão de obra. Então, esses são os principais componentes do custo, e esses componentes têm pouca variação com a, vamos dizer assim, a variação cambial. Então, a gente tem, nessas exportações e nessas operações financeiras, nós temos uma cobertura de rede aí, vamos dizer assim, quase que se pode dizer natural. É evidente que isso é uma perda de oportunidade, porque, na verdade, então, em junho, quando a gente fez um adiantamento de câmbio lá no começo do ano, a gente adiantou um câmbio, a R$4,00 e alguma coisa. E o câmbio está em R$5,00 e pouco na hora que nós estamos realizando a exportação. No fundo, estamos perdendo oportunidade. O produto está nos custando em reais a mesma coisa, não estamos tendo prejuízo, mas a gente deixou de ganhar essa diferença do câmbio. Bom, aí descendo um pouquinho mais adiante, os resultados não recorrentes, um resultado bastante expressivo e positivo é fruto, principalmente, do lançamento do crédito, referente à exclusão do ICMS na base do PIB da Confins. Aproveitamos para fazer alguns ajustes de MPDD, temos também o reconhecimento, não é reconhecimento, nós decidimos fazer um lançamento de parcelamento que a gente não estava reconhecendo, é uma disputa que a gente tem com a Receita. Resolvemos aproveitar e lançar, mas isso não quer dizer que cessou a disputa, se nós ganharmos, a gente volta esse número para a companhia, mas decidimos lançar nesse momento e aí nós temos, com consequência, um imposto de renda mais alto e aí, como eu comentei, um lucro líquido contábil com um crescimento bastante expressivo, mas o recorrente, quando tira os efeitos do lançamento excepcional, ele fica com um prejuízo. Seguindo para o slide 10, aqui há informações do endividamento, vou chamar a atenção, vou colocar o foco na dívida líquida, então ela tem um crescimento expressivo, principalmente por conta da variação cambial, ali em dezembro o dólar era 4,03, ou qualquer coisa do gênero, e terminou em março em 5,20, então tem uma variação expressiva, como eu disse, sobre uma base de ACC que a gente faz bastante uso, enfim, ela acaba dando essa variação na dívida, mas enfim, as exportações estão crescendo, como eu disse, nós temos esse red natural no produto que a gente exporta, vamos buscar essa diferença. Bom, mas enfim, a dívida líquida, ela sai de, ano passado, 435, ela vai para 465, ela vai para 415 no final do ano. Então, tem um crescimento aí que é basicamente explicado neste trimestre pela variação cambial. Não obstante esse crescimento, a relação dela com o endividamento, se pegar em relação ao ano passado, ao primeiro tri, até cai, porque você tinha 1,8 vezes o EBIT da dívida, ela foi para 1,6. Os gráficos de pizza aqui embaixo têm uma pequena melhora, no ano passado, o nosso longo prazo era tão somente 36%, ele melhora um pouquinho para 43%. A exposição em moedas estrangeiras era 57%, ela caiu para 49%. Nós fomos fazendo um trabalho de redução, ainda que o ACC seja representativo de uma boa oportunidade. A gente foi fazendo uma redução da exposição em câmbio ao longo de 2019, de começo desse ano, que foi bom, porque assim, o USA atingiu menos a variação cambial e também porque os custos da dívida local têm caído na medida em que a Selic cai. Bom, investimentos, slide 11. Tivemos um crescimento expressivo quando a gente compara os dois trimestres, o trimestre do ano passado e esse trimestre. E aí, duas questões. A primeira, ano passado, praticamente não tivemos investimento na unidade nova, que era a unidade de fibra que nós adquirimos na Duratank e esse ano ela já está em ritmo normal de manutenção. Então, se a gente olhar a linha aqui, a primeira linha aqui embaixo dos gráficos de coluna do lado esquerdo, a gente sai de 6,8 milhões de investimentos e vai para mais de 20. Além da presença da manutenção da linha de fibra, nós também investimos na aquisição de uma caldeira nova para essa nova unidade, vamos dizer assim, da empresa. essa caldeira já está instalada, já começa a funcionar e vai ter um payback muito rápido, porque ela vai ter uma eficiência térmica e gasto de combustível muito melhor do que as caldeiras antigas e bastante antigas que estavam lá. Então, esse é um investimento muito interessante. Então, esse é um investimento que foge um pouco do que a gente sempre comenta, cujo foco é sustentação fabril e florestal, mas, enfim, foi um investimento muito interessante. também a gente chama atenção aqui na parte de civicultura, que ajuda a explicar esse crescimento de investimento. Esse ano, nós estamos plantando um planejamento de plantio maior, até porque temos mais uma unidade, então temos que plantar mais floresta, por isso que esse ritmo de civicultura está maior. A previsão para esse ano, eu vou dizer, era de 136 milhões de investimento, isso deve cair, nós vamos mostrar, acho que talvez, no final da nossa apresentação, nós vamos comentar as medidas que nós tomamos aqui de redução, de reestruturação da empresa para enfrentar essa queda de faturamento, e a gente vai comentar essa parte de investimento. Evidente que esse investimento vai se reduzir, acho que acredito entre, talvez entre 15 e 20 milhões do inicialmente planejado, e aí é fácil explicar como o foco nosso é manutenção e sustentação tanto fabril quanto florestal, as fábricas trabalhando em ritmo menor no segundo trimestre, exigem menos manutenção, e nós consumindo menos madeira por um ritmo menor de produção, também menos investimento em civicultura. Essas duas questões juntas proporcionaram essa redução de investimento que vai se refletir nesses 136 milhões. No slide 12, aqui a informação da nossa base florestal, não tem muita novidade, tem 80 fazendas todas em São Paulo, perfazendo aí quase 52 mil hectares, entre a área de plantio e a área de preservação. Ali adireta os raios de abastecimento das plantas, e aqui embaixo o programa de plantio, que é que eu chamava atenção, que esse ano o nosso programa também está sendo revisado agora por essas reduções de consumo que estão ocorrendo principalmente em abril e maio, em junho. Mas, enfim, é um programa quase um terço ou mais um pouco superior aos anos anteriores da explicação do crescimento dos investimentos no Instituto Cultura. Bom, eu, agora, nós, como nós dizemos, separamos alguns slides, eu vou, aí os senhores vão dar o ritmo aí comigo, eu vou passar rapidamente, mas eu acho que vale a pena nós passarmos os olhos nesses slides. são medidas que a empresa tomou, claro, evidentemente muito preocupada, não podia ser diferente com a saúde, em primeiro lugar, de todos os colaboradores, de todos os que aqui trabalham, e, em segundo lugar, quer dizer, com esse foco na saúde dos que aqui trabalham, permitir que a empresa continue funcionando, e permitir que as pessoas possam continuar vindo, a empresa pode, possam continuar indo às linhas de produção, comparecendo, enfim, nas florestas, etc., e preservando a sua saúde. Então, nós tomamos uma série de providências que eu gostaria de compartilhar com vocês de maneira relativamente rápida, então, nesse ritmo que eu vou dando aqui, é o mesmo que vocês podem ir dando aí, mas, enfim, mostrar um pouco, vamos passar no slide 14, das ações que nós tomamos, o foco delas é eminentemente preventivo, e tomamos ação preventiva de informação, conscientização, de limpeza dos ambientes, orientações para higiene pessoal, orientações para o distanciamento social, monitoramento de riscos e grupos de risco, e controle geral dos casos que a gente, infelizmente, teve alguns aqui na empresa, nós vamos dar esse número ao final. Em abril, nós fizemos um comunicado de parte desses procedimentos ao mercado, que a gente reproduz aqui do lado, isso foi no dia 14. e o que nós fizemos? Estamos indo para o slide 15, dentro do quesito informação e conscientização, nós fizemos, aí vamos começar a olhar esses slides, diálogos semanais de segurança com todas as áreas, chamando profissionais de saúde, fizemos diversas palestras médicas, tudo isso no sentido orientativo, de comportamento, fizemos também divulgação de informações também sobre comportamento, higiene, formas de proteção, e para isso, para a divulgação dessas informações, utilizamos banners e faixas espalhados por toda a companhia, e ainda, seguindo adiante, no 16, utilizamos os meios de comunicação que nós tínhamos disponíveis para divulgar essas orientações, que eram murais, e-mails, a nossa TV corporativa, disponibilizamos um aplicativo de telemedicina, chamado Dr. Alter, que aliás é uma boa medida para substituir o Dr. Google, que todo mundo consulta quando acha que está com alguma coisa, que é uma consulta que tem, vamos dizer assim, orientação de profissionais preparados, então, para orientar os nossos colaboradores, e ainda, pois, lá de 17, aí passando para sanitização dos ambientes, intensificação, forte intensificação da limpeza de banheiros, vestiários, maçanetas, corrimões, etc., todas as áreas de grande circulação, tudo onde as pessoas têm contato, desinfecção das áreas de grande circulação com hipoclorito, tanto da parte de escritórios, quanto das ruas internas das unidades, no slide 18, desinfecção dos ônibus fretados, quer dizer, nós temos os ônibus que levam e trazem os trabalhadores, os colaboradores da empresa, então, desinfecção de todos esses ônibus, nos escritórios, manutenção das janelas abertas, desligamento de ar-condicionado para promover a circulação do ar, slide 19, na parte de higiene pessoal, criamos essas cabinhas de desinfecção na entrada das unidades, da forma que os nossos colaboradores passam através dessas cabinhas para desinfecção, quando chegam, na entrada de todos os prédios, principalmente aqueles de maior circulação, esses tapetes para desinfecção de calçado, também com hipoclorito de sódio. No slide 20, na parte ainda de higiene, distribuímos esses tótens para álcool em gel em todos os locais, não só de escritório, como de fábrica, para que as pessoas possam com frequência fazer a utilização do álcool em gel. Iniciamos a produção de álcool em gel na unidade de tintas e vernizes e disponibilizamos isso para todos os colaboradores, inclusive para levarem para as suas casas e também, principalmente nos meses de maneira mais intensa em abril e maio, um pouco agora em junho, também fizemos a venda para terceiros e tivemos bastante sucesso na venda desse álcool produzido pela Eucatex e ajudou bastante a contrabalançar e fazer um bom caixa durante abril e maio. Estamos fornecendo e fornecemos máscara para todos os colaboradores e exigimos o uso dessas máscaras dentro dos escritórios e demais locais da companhia. Slide 21. Agora a parte de distanciamento social. Trabalho em home office, flexibilização do horário de trabalho de tal forma que as pessoas possam pegar, se tem necessidade de pegar a condução, possa pegar fora dos horários de pico ou em horários alternativos, colocação de acrílico nas mesas para proteção e evitar o contato. slide 22. Reuniões online, acho que essa é a providência que boa parte das empresas tem utilizado, não mais reuniões presenciais. Suspensão do acesso às áreas de vivência e aí conscientização, conscientização da necessidade do distanciamento social, um exemplo aí na portaria. Suspensão de atividades que possam ter aglomeração, colocação de acrílico nas mesas de restaurantes, inclusive nós estendemos o horário de refeição, de refeições, de tal forma ter um fluxo menor de pessoas ou a presença de um número menor de pessoas de forma concomitante nos refeitórios, sinalização para distanciamento nas filas dos restaurantes. slide 24. Monitoramento dos grupos de risco, o afastamento dos colaboradores com mais de 60 anos ou de colaboradores com doenças que possam representar risco. Medição de temperatura corporal na chegada nas plantas, monitoramento da parte de oxigenação também na chegada. slide 25. Aí na parte de controle, implantação de protocolos para tratamento de atendimento de casos de suspeita ou casos confirmados, um comitê permanente para a revisão das medidas que estão sendo tomadas e um controle dos casos. E o que, enfim, aqui embaixo no rodapé do slide 25, como é que está essa questão até o momento na Eucatex? Nós tivemos até o dia 21, que foi o levantamento que foi registrado aqui nessa apresentação, nós tivemos 236 casos, desses 236 representaram 9% do total de colaboradores que são 2.776 e desses casos suspentes 11 foram confirmados, ou seja, somente 0,4% do total de colaboradores e se não estou errado, acabou sendo colocado aqui somente um, acho que não está mais, está, continua internado, os demais já estão recuperados. evidentemente não é positivo, vamos dizer assim, é uma situação difícil, mas eu creio que a empresa tem conseguido manter as suas atividades e com as providências tomadas, não colocando, quer dizer, que essas atividades não representem um risco para os seus colaboradores. E finalmente, agora, o último slide, como eu comentei, quer dizer, nós fomos, e assim como a economia de forma geral, fomos acertados aí por essa questão da pandemia, como eu disse, o mês de abril parecia que o mundo tinha virado de pé na cabeça, de ponta cabeça, as coisas foram se ajeitando, e é o que a gente pode dizer agora em junho, que elas estão muito mais em ordem, tanto no quesito venda, quanto no quesito, esse praticamente já não existe mais, eu nem deveria estar falando, mas foi forte em abril, que é na parte de prorrogações, já está totalmente parcionado, e, enfim, nós acreditamos, o mês não terminou ainda, está presto a terminar, é provável que a gente feche o trimestre, vamos ter uma queda de venda no ano passado, isso é... ... ... ... ... ... como foi aquelas estatísticas do setor em abril com queda de 50%, ... ... de queda de venda pouco abaixo de 10%. Bom, o que nós fizemos, enfim, nesses meses agora, de redução de faturamento, para tentar equilibrar, para tentar deixar a empresa num nível de rentabilidade e nível de caixa satisfatórios. Nós, enfim, fizemos uso aí da medida provisória, e, enfim, na parte administrativa de abril a junho, nós fizemos uma redução de jornada e redução de salários e fizemos ajustes também de jornada e de volume de produção que estão aqui reproduzidos nas unidades. Agora, para o mês de junho, praticamente, ficou somente a linha de MDP e de fibra com redução de jornada, a linha de tinta já trabalha desde maio a plena, agora, em julho, a linha de MDP que estava com redução de jornada retorna, a linha de chapa de fibra retorna e a linha de MDF também retorna em julho. Em julho, agora, nós retomamos toda a atividade produtiva de forma normal. Mas a verdade é que essas providências proporcionaram entre salários e encargos e redução de horas extras, uma redução de gastos média de praticamente 3 milhões de reais. Reformulamos também e reduzimos gastos com serviços, viagens, manutenção, marketing, etc. Em média, retiramos 4 milhões de reais por mês. Então, como aqui redução de gastos, nós tivemos praticamente 3, 4, 3, 7 milhões de reduções de gastos e também, como eu mencionei, pelo fato das fábricas, por essas reduções de jornada, estarem menos demandadas e a gente também ter uma redução no consumo de madeira, reduzimos também os investimentos em média 5 milhões. Então, nesses meses agora, nesse período que finaliza em junho, nós tivemos reduções médias mensais na ordem de 12 milhões. Isso proporcionou uma manutenção da rentabilidade da companhia em níveis próximos do que vinha acontecendo e a preservação do seu caixa. E, mais uma vez, isso associado a uma queda de volume relativamente pequena diante do quadro, que eu mencionei em torno de uns 10%, devem fazer com que os resultados do segundo tri estejam bastante razoáveis. Bom, isso é o que nós gostaríamos de apresentar. a gente encerra aqui a nossa conferência ficando a discussão para eventuais perguntas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o telefone do gancho ou efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Sr. Pedro Zaniolo do Condor Insider. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Bom dia, gente. Obrigado por ter a pergunta. Eu tenho algumas dúvidas. Na verdade, a primeira que eu queria fazer é sobre os não recorrentes que vocês apresentaram no trimestre. Eu fui olhando ali no release e aí eu vi que tem processo trabalhista, conhecimento de parcela e CMS e também tem a parte de PSLD. Fazendo uma conta rápida, eu achei que as contas não batem, porque eu cheguei num número de mais ou menos 60 milhões de PSLD e depois eu fui olhar nas notas explicativas da UTR e o aumento do PSLD nas contas do cliente foi de mais ou menos 4 milhões. Você consegue me dar um número mais preciso de quanto foi esse aumento mesmo e uma quebra desse nome corrente? Por favor. Obrigado. Pedro, obrigado pela pergunta. O Sérgio está aqui nos acompanhando, que é o diretor de controladoria. Eu vou deixar que ele responda a sua pergunta que vai fazer com mais propriedade do que eu. Então, Pedro, bom dia. Na verdade, nós tivemos ali, entre o resultado líquido do reconhecimento do crédito temporário foi 115 milhões, esse aí de receita. Aí você teve 15 milhões de parcelamento praticamente e entre PCLD e processo e rescisão trabalhista deve ter mais 15. Então, aí você ficou nos 85 milhões aí que é o que está como não recorrente. Tá? Basicamente isso. Tá. Aí mais uma dúvida relacionada a isso também. Olhando para o que você já para o cenário de TSLD vocês consideram esse número alinhado com o que vocês estão vendo no segundo trimestre ou vocês acham que vai subir mais ainda? E que tem no balanço que a gente deveria ver sendo acertado alguma baixa de ativo ou alguma coisa assim? Pedro, como eu disse, enfim, no primeiro momento de abril foi um mês que nos assustou bastante com a quantidade de solicitações de prorrogação. nós tomamos o cuidado de atender ao mesmo tempo os nossos clientes mas também não, vamos dizer assim, estender demais essas solicitações. Nós prorrogamos por 30 dias os títulos de abril. Em maio todos os títulos prorrogados foram colocar todos assim, mas enfim muito próximo disso foram liquidados e os compromissos de maio também liquidados na sua data. De uma forma que nós não estamos carregando nada diferente em junho então absolutamente normal, não estamos carregando nada diferente na questão do nosso conto a receber, está absolutamente em ordem. De uma forma que eu acho que essa provisão está alinhada e não tem necessidade dela ser acrescida. Nossa próxima pergunta é via webcast do senhor Flávio Bica. Bom dia a todos. Primeiramente parabéns pelas ações de redução de custos em especial da redução de salários da auto-administração. Os políticos do país deveriam seguir o exemplo de vocês. Pergunta conseguiriam abrir o total de investimento recorrente entre a manutenção e expansão endividamento. Mencionaram um aumento de capital no release. O que estão pensando em fazer? Obrigado pela atenção. Obrigado pela pergunta. Eu não sei se eu consegui registrar muito bem aqui, mas você fez uma pergunta pela distinção entre o que é manutenção no sentido de sustentação e o que é expansão. Na verdade o foco nosso do programa desse ano é basicamente manutenção. Algumas muito importantes como essa que eu mencionei foi feita no segundo trimestre agora na linha de HDF onde foi trocada as cintas que dão acabamento de produtos significativos e que trouxeram aí um ganho muito grande de qualidade. Mas não só expansão, é simplesmente uma manutenção. A cinta teve um desgaste que nós estamos trocando. Fora nessa manutenção fabrica a gente tem a parte de replantio de floresta. Se a gente pode falar assim de expansão e aí não é propriamente uma expansão mas é uma oportunidade que está um pouco fora do contexto de manutenção foi a aquisição da caldeira para a nossa fábrica de Botucatu Fibra. Nós adquirimos essa fábrica da Duratex as caldeiras eram antigas e nós fizemos investimento nessa nova visando uma maior eficiência na queima de combustível. E a segunda questão sobre capitalização Ah, essa segunda questão o Bipro Célio está aqui mais uma vez me ajudar na resposta mas acho que é uma questão relativamente técnica não é propriamente investimento em aumento de capital. Esse aumento praticamente é capitalização das reservas nós vamos fazer você tem um limite para as reservas em relação ao capital e como ela está atingindo isso nós vamos aumentar o capital mas é simplesmente uma transação contábil isso não vai envolver nenhuma outra repercussão. Nossa próxima pergunta é do senhor Leandro Piva do Condor Insider Bom dia Obrigado pela apresentação e parabéns Eu gostaria de fazer duas perguntas eu vou fazê-las de forma separada para a gente não misturar os assuntos em relação à primeira os processos trabalhistas eles aumentaram de 6 milhões no primeiro trimestre de 2019 para 14 milhões no primeiro trimestre de 2020 isso significa que a companhia ela já começou a realizar as demissões no primeiro trimestre desse ano se sim esse processo ele se manteve no segundo trimestre e o quanto que essas demissões representam de um todo quantos já foram demitidos ou desligados da companhia e o que vocês esperam para o terceiro trimestre com o ritmo atual da atividade será que vai ser preciso manter a demissão do pessoal obrigado pela pergunta com relação a demissões não enfim evidente que demissões aconteceram nesse período mas elas não foram excepcionais não estamos em processo de demissão até porque como nós comentamos nós fizemos redução de jornada estou falando do segundo trimestre não houve demissões fora de um contexto rotineiro no primeiro tri e no segundo tri falando um pouco de perspectiva também não estão ocorrendo demissões fora do contexto rotineiro de 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 até porque nós utilizamos a questão prerrogativa da medida provisória que permite a redução de jornada isso permitiu ajustar a produção e salários para a realidade da da companhia e porque agora em julho como eu falei nós estamos retomando a produção plena de todas as linhas então mais do que nunca a presença de todos os colaboradores é absolutamente necessário então não houve necessidade e não aconteceram demissões fora do contexto rotineiro o que houve por esse crescimento das questões trabalhistas vou pedir mais uma vez o Sérgio que ajude é fruto de um acordo que nós tivemos de uma ação bastante antiga mas enfim o Sérgio pode explicar melhor isso não deve obviamente como ele é fruto de uma questão pontual ele não tem continuidade é complementando quer dizer nós tivemos nós fizemos um acordo de uma ação que foi movida pelo sindicato então uma ação coletiva e por isso que ela tem esse valor grande é basicamente sobre um tema que é a incidência do do DSR que é o descanso de uma semana vulnerável sobre horas extras isso nós por algum motivo não pagamos não pagávamos durante um período e o sindicato entrou com essa ação e teve êxito e aí nós fizemos um acordo e por isso que teve esse reflexo no resultado esse aumento no primeiro trimestre nossa próxima pergunta é do senhor Pedro Zaniolo do Condor Insider por favor senhor Pedro pode prosseguir bom gente só mais uma perguntinha rápida daqui que surgiram primeiro é sobre possibilidade de financiamento agora que a taxa de juros caiu um pouco mais ainda vocês estão vendo alguma alguma ação específica assim nos próximos no próximo mês alguma coisa assim sei lá de dentro e algum algo mais específico e a segunda acho que até vocês falaram disso mas eu não peguei sobre alguma ordem de grandeza de impacto de volume agora no segundo trimestre e qual que é a linha que sofreu mais impacto com a parada de operações bom eu bom Pedro novamente obrigado pelo interesse pelas perguntas enfim eu acredito que de fato nós estamos diante de boas oportunidades para acesso a mercado de capitais acesso a linhas vamos dizer assim de financiamento para as empresas diferentes das linhas bancárias todo mundo que tem um pouquinho de dinheiro para aplicar tem ficado bastante decepcionado com a remuneração proporcionada pelas aplicações tradicionais e buscando alternativas então eu entendo eu que essa questão de acessar esses investidores aí que estão buscando alternativas com linhas com isenção tributária como é o CRA ou o CRI quer dizer que ambos são possíveis pela forma como a empresa está organizada de serem de ter lastro para isso tanto de CRI quanto de CRA ou uma debênture mas enfim concordo com você que vamos estar diante de um período aí com uma boa oportunidade nesse sentido com relação às linhas que mais sofreram como eu disse nós tivemos devemos fechar o trimestre com uma queda o segundo com uma queda relativamente pequena se eu for molhar tudo que poderia inicialmente ter acontecido então menor que dois dígitos e dizendo assim a linha que mais sofreu e que foi a que remanesceu com uma redução de jornada maior até recentemente até esse mês de junho foi a linha de MDP que atende de forma se emprego maior ela atende a indústria moveleira que eu acredito que dos segmentos de atuação da companhia foi o que mais sofreu Beleza gente está ótimo obrigado nossa próxima pergunta é do senhor Leandro Piva do Condor Insider por favor senhor Leandro pode prosseguir obrigado pela oportunidade de fazer uma nova pergunta de forma bem breve aqui sobre a recuperação de créditos tributários vocês enxergam alguma possibilidade de vendê-los ao mercado vocês estão avaliando isso? nós temos sido sistematicamente procurados tem muito interesse tem alguns bancos principalmente que tem montado aí fundos e colocado esses créditos como lastro não tem pelo menos até o momento não tem aparecido nada muito atraente e como a companhia tem um nível de recolhimento importante de impostos o aproveitamento desses créditos ele se dá num período relativamente curto e quando a gente compara com o deságio que é pedido a gente entende que não vale a pena obrigado ok obrigado lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1 encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas gostaria de passar a palavra ao José Antônio para suas considerações finais por favor pode prosseguir bom agradeço a todos que nos acompanharam aos que fizeram perguntas muito obrigado como eu disse estamos terminando aí o segundo tri bastante confiantes acreditamos que a empresa tomou as providências corretas no que diz respeito a reestruturação de gastos de pessoal penso que estamos saindo talvez até melhor do que a média acredito de fato estamos muito próximos do final do mês num fechamento de faturamento bastante razoável como eu disse com pouca queda em relação ao ano passado e com uma rentabilidade vamos dizer assim adequada face a essas reestruturações de gastos e pessoal que foram realizadas mais uma vez obrigado a todos e um bom dia o conference call da Eucatex está encerrado agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia